Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do avião, o canal que conta a história da aviação. Dessa vez vou te falar um pouco mais sobre o jato Cirrus Vision. O Cirrus Vision Jet é considerado o jato executivo monomotor mais barato da atualidade. É o único de suas categorias que ainda conta com paraquedas para o avião em caso de falhas e que pode pousar sozinho usando inteligência artificial. No Brasil, custa 4 milhões de dólares americanos, 19,2 milhões de reais. Inteligência artificial pode fazer o pouso. O Vision Jet, também chamado de SF-50, foi desenvolvido para ser fácil de pilotar. O objetivo é que o próprio dono o comande em suas viagens. Ele possui um sistema de emergência que pousa o avião sozinho utilizando inteligência artificial. chamado de Safe with Ronald Holland. Seu acionamento pode ser feito em emergências, como quando o piloto ficar incapacitado ou, por outro motivo, não poder continuar para o pouso. Você gostou do vídeo documentário? Então assista a outros vídeos nossos no canal do avião. Até a próxima!